Bom dia, mais mil pessoas já se inscreveram no canal e essas pessoas estão sem informações, não sabe o que é vendido, quais são os produtos que existem, se vocês precisarem de informações sobre MK4 ou mesmo Classic eu tenho textos que eu posso mandar para vocês, se inscrevam para o contato, esse endereço que está aí, que eu anexo para vocês um texto que diz da especificação desse amplificador Classic do MK4. Aqui vocês estão com os preços ainda em oferta e isso é enviado a partir de SEDEX, é calculado quando você informa o seu CEP. Caso você queira o PAC, eu não recomendo, mas se queres, insistes, não vale a pena, digo logo de cara, a diferença de preço não vale a pena e demora muito e o material é muito maltratado, pode chegar amassado, danificado. Então a diferença é muito pequena, um lugar que custa 70 você vai pagar o PAC quase 50. Um lugar que custa 120 você vai pagar o PAC 90. Um lugar que custa 150 você vai pagar 110. Um lugar que custa 150 você vai pagar o PAC 110. A diferença de preço, no meu entendimento, não justifica. É uma economia que pode trazer de sabores. Primeiro, a espera que vai ter que ficar esperando. Segundo, pode não chegar bem em bom estado. Para cada amplificador DX Classic você recebe uma placa de indicador de ceifamento, virgem, sem peças. Ele acompanha a aquisição de cada DX Classic e cada MK4. No caso de você já está comprando a terceira placa, ou seja, pensando numa unidade para subwoofer, você recebe a placa virgem do filtro para montar. No mercado livre, nos anúncios do mercado livre, você tem o link para esses anúncios, para esses vídeos que orientam como você pode montar a sua placa de ceifamento e a sua placa de filtro de subwoofer. O contato é feito, como falei, através desse endereço de contato, você informa seu CEP e diga o que deseja. Se quer mais informações, eu mando-lhe um texto sobre o DX Classic ou um texto sobre o DX MK4, com especificações e informações gerais sobre ele. Esse texto nunca está muito atualizado, principalmente em relação ao preço, porque o preço sofre variações segundo o mercado, segundo épocas que estou dando desconto, épocas que não estou. O preço real do Mk4 é 420, o preço real do Classic 2 e do Classic 3 é 280, o DX MK4 já está na versão B, custa 420, a fonte continua 250, o filtro subwoofer continua 150, o indicador de clipping 150 par. Mas veja bem, vocês têm a opção de receber a placa e montar vocês mesmos, tá? Aqui vocês têm os anúncios do Mercado Livre, eu estou no Mercado Livre há muito pouco tempo, tenho poucas vendas, cerca de 60 vendas, porque abri durante 8 dias, 8 sextas para sábados apenas, de sexta às 7 horas da noite até sábado de manhã. Apenas para atender aquelas pessoas que queriam comprar, parceladamente já com o Mercado Livre dá essa possibilidade de você comprar parceladamente. Mas nunca foi muito minha atividade vender no Mercado Livre não. Eu sempre faço as vendas direto através do canal do YouTube. Minha presença no Mercado Livre, agora que está um pouco mais contínuo, que tem anúncios continuamente, mas isso é coisa de alguns meses, na verdade nem alguns meses, porque teve algumas sextas-feiras, umas 5 sextas-feiras e depois agora está um mês, um mês e meio aberto. Vamos dizer que tem 50, 60 dias de exposição no Mercado Livre. Está certo, amigos? E 60 compras, vendas num período de 50 dias. Quem sabe 60 dias, não sei exatamente, as vendas são feitas através do meu canal. E ali várias centenas foram já distribuídas no Brasil. E algumas no mundo também, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá e tem algumas na Europa. Aqui estão os anúncios. Nesse anúncio do ceifamento, do indicador de ceifamento, esses anúncios aqui, você tem o link para o vídeo que te ensina a fazer a montagem. E no filtro de subwoofer, você também tem o link para o vídeo que ensina a fazer a montagem. Aí embaixo nos comentários, eu vou colocar o link desse tal vídeo que ensina a você, instrui a você de como fazer a montagem do indicador de ceifamento e do filtro de subwoofer. Vai estar aí embaixo nos comentários. Bom dia!